Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Atila Nunes para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente Ivaldo da Seasa, nobre, ínclito, extraordinário, atuante, deputado. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 14ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 25 minutos e 36 segundos. Lida e aprovada a ata, passe-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Atila Nunes, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados. Senhor presidente, senhores deputados. Eu vou ler cinco nomes aqui. E eu gostaria que todos prestassem atenção nesses cinco nomes que eu vou ler. Terceiro sargento da Polícia Militar, registro 88, 23, 25 de janeiro. No dia 23 de fevereiro, soldado PM, registro 108. Dia 29 de fevereiro, segundo sargento PM, registro 81. Dia 12 de março, cabo da Polícia Militar, registro 105. E 17 de março desse ano, todo esse ano, é o cabo da Polícia Militar, RG 105. Senhor presidente, esses cinco policiais militares que eu acabo de nominar, se suicidaram. Só esse ano, cinco policiais militares. Um com 38 anos de idade, outro com 39 anos de idade, outro com 49 anos de idade, outro com 32 anos de idade e outro com 35 anos de idade. E está em tramitação na LERJ, um projeto de lei de minha autoria, que institui a política de saúde mental para os policiais militares, policiais civis, bombeiros, etc. Mas é muito pouco. E a grande pergunta que todos se fazem dentro da Polícia Militar da Segurança Pública. Por que cargas d'água? Nós estamos dia 19 de março. Como é possível, em cerca de dois meses e 19 dias, cinco policiais militares terem cometido suicídio? Ah, é a pressão das ruas, é a pressão disso, é a pressão do quartel, é a pressão do trabalho? Isso não cabe a gente decidir, a descobrir. Eu acho que cabe isso, evidentemente, aos médicos, aos psiquiatras. O ano passado, outra penca de policiais militares também deram cabo à vida. Acabaram com sua vida. Cometeram suicídio. E é uma coisa muito mais comum do que nós imaginávamos. A ponto desse projeto que eu apresentei, da política de saúde mental para a polícia militar e os policiais civis e bombeiros, ele data de 2021. Nós estamos em 2024. Está tramitando até hoje. E é pouco, mas é o máximo que um deputado pode fazer, é o máximo, é instituir uma política nesse sentido. O curioso é que esse assunto, ele jamais é abordado pela mídia. Para ser franco, esse assunto nunca é trazido pelas autoridades, seja da segurança pública, seja pelo governador do Estado. Não é trazido por ninguém. A gente descobre isso através de terceiros. Como eu descobri, esses registros foram feitos este ano. Ninguém comenta coisa alguma. Ninguém tem noção da quantidade de policiais que cometem suicídio no Rio de Janeiro. Não sei em São Paulo, Minas, isso aí eu não sei. Eu sei que no Rio de Janeiro o índice é extremamente alto. Mas é muito alto. E isso ou tem uma atenção especial da direção da Segurança Pública, tem um secretário de Segurança Pública agora, que tem que se debruçar em cima desse assunto, porque hoje o policial, e não sei por que ele comete suicídio, eu não vou arriscar aqui dizer que ele vive em constante tensão, constante estresse, com medo, porque nós já sabemos, todos estamos carecas de saber que a profissão de policial no Rio de Janeiro, principalmente da Polícia Militar, é uma profissão de altíssimo risco. Aliás, o Rio de Janeiro deve ser o único lugar do mundo que o policial é caçado pelo bandido. É caçado. E é caçado com ser cedilha. Passa até aqueles filmes em que o sujeito paga, o milionário paga uma fortuna para caçar o sujeito fugindo pela selva, fugindo numa ilha, etc. É mais ou menos igual. Porque matar um policial para um bandido é uma honra. Ele quase que ganha uma medalha do traficante, do chefe do traficante. Olha, eu matei um policial assim, assim, assim. Quando descobrem que ele é policial num assalto, está liquidado. Ou ele reage ou vai morrer. Não adianta que ele vai morrer de qualquer maneira. Senhoras e senhores deputados, as esposas não penduram as fardas nos varais de roupa. Elas escondem e secam as roupas dos seus maridos, os uniformes, para que ninguém saiba que eles são policiais. Tem alguma coisa errada. É óbvio que tem alguma coisa errada. A segurança pública, ela vem se arrastando com um fracasso retumbante há quantas décadas? Há muitas décadas. A última vez que eu me recordo que a segurança pública tinha um razoável desempenho e funcionava, talvez, porque, em 1970 e pouco, o governo Chagas Freitas, por ali, depois veio o governo Faria Lima, e logo depois veio o governo Leonel Brizola, e aí descambou de vez. E aí descambou de vez. Hoje, nós temos uma cidade, nem vou falar o Brasil, mas é mais ou menos, a gente pode entender isso em nível nacional. Quem é que manda verdadeiramente em cidades como o Rio de Janeiro? Vamos cair a ficha e falar a verdade. O Rio de Janeiro é dividido em bairros? Não. O Rio de Janeiro é dividido em territórios. Esse território aqui é do Comando Vermelho, esse território aqui é da milícia. Já esse território aqui é do outro Comando Vermelho, e eles vão dividindo a cidade do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro conforme territórios. Eles são donos de territórios. Eu não sei se vocês estão percebendo a seriedade disso, porque o cidadão que paga imposto, ele não é mais proprietário do seu território. Ontem, uma senhora que mora lá na estrada do Magarça, disse que é obrigada a pagar uma taxa semanal de R$ 20,00. Ela é uma pessoa simples, simples, lá na estrada, lá em Campo Grande. Ela paga R$ 20,00 à milícia e paga R$ 30,00 ao tráfico. Mas qual é o comércio? Não é comércio, não, é a casa dela, para obter segurança. E aí dela, se não pagar. Então, hoje, nós vivemos uma situação absolutamente, eu acho que única, na história do Brasil, e, honestamente, não tem algumas semanas, quando tem muitos tiroteios, muitas mortes, que a gente não se assemelha ao Haiti? Não é mais ou menos por aí? Não é? Como é que está o Haiti hoje? Está dividido com os territórios, invadiram os aeroportos, não tem comando, não tem presidente, não tem coisa alguma. Tente qualquer um dos senhores aqui entrar a qualquer hora na favela da Maré. Mas não vale ser o Flávio Dino. E nem a Niele Franco, pelo amor de Deus. Eu quero o seguinte, sozinhos, qualquer um de nós, deputado Luiz Paulo, que é um deputado circunspecto, que prima pela sua alinhuesa, elegância, intelectualidade, tente, deputado Luiz Paulo, com seus cabelos brancos e a sua calvície brilhante, tente adentrar na Vila do João. Mas pode ir com qualquer carro, hein? Pode ser um Celta bem furrequinha, pode ser um carro, um Corolla. Vossa Excelência entra e não sai, ou melhor, sai dali de rabecão. O Waze é obrigado no Brasil a fazer alterações por causa da segurança pública, quer dizer, é um problema de territorialidade. Qualquer um de nós aqui está passível de sair daqui da Lerge, pegar a Avenida Brasil, Linha Vermelha, ou mesmo Lagoa Rodrigo de Freitas, ou para onde você for, Ponte Riniterói, e tem uma grande chance, sim, de você não chegar em casa. Ou vamos blindar todos os carros? Impossível, isso custa dinheiro. Ah, pena de morte? Não dá. Ah, prisão perpétua? Não dá. São cláusulas pétreas da Constituição que você não pode alterar. E também, se você propor isso, o mundo acaba, não é? Bum, cai em cima de você. Fascista, assassino, genocida, pregando a pena de morte. Se você defende os direitos humanos, não, você defende o direito dos manos. Não é bem assim. Nós sabemos dos abusos, nós sabemos dos excessos, dos agentes policiais, também. Então, hoje nós vivemos uma situação em que o crime, ou ele é de esquerda, ou o crime é de direita. Essa que é a verdade. Olha, é tão absurdo o rumo que nós estamos tomando que a Covid era o fascista ou comunista. Lembra disso? Não, isso é coisa de esquerda. Não, isso é coisa de direita. Agora é a dengue. A dengue também está caminhando para o mesmo... Nós estamos indo para 2 milhões de casos de dengue, porque a incompetente ministra da Saúde, Nízia Trindade, se recusou a comprar a vacina o ano passado contra a dengue, a vacina japonesa, que chama-se Kedenga. Ela se recusou a comprar. Não vamos esperar os estudos do Butantan, do que está ficando pronta a vacina. Pô, não está coisa nenhuma. Que pronta? Pronta aonde? Ainda está em fase de testes. Morreram já centenas de pessoas. Estamos com mais de 2 milhões de pessoas infectadas, caminhando para 3 milhões, daqui a pouco, 4 milhões, 5 milhões. E é óbvio que isso vai ser politizado. Alguém tem dúvida? Daqui a pouco, o Zé está vendo, falava do Bolsonaro, mas o Lula também é genocida e tal, e continua morrendo brasileiro nisso daí, como morreu durante a Covid. E a gente fica discutindo, de um lado, a baleia, não sei o quê, do lado, a janja que foi, acompanhou e gastou o sapato de 8.500 reais, não sei o quê. O Brasil se resumiu a isso, a discussão entre o comportamento da primeira dama, as bobagens que fala o presidente da República atual, as bobagens que falava o antecessor, é isso que a gente fala, tudo isso regado a um fundamentalismo religioso inacreditável, inacreditável, e vemos o quê? Um Brasil dividido, negros e brancos, evangélicos e umbandistas, heterossexuais e homossexuais, o que mais? Esquerda, direita, e é isso, dividimos cada vez mais o país, ele vai se dividindo, 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 aos poucos, o poder de compra vai diminuindo, quem vai a supermercado sabe disso, ah, mas a inflação está a mesma, não, está cada vez mais caro o padrão dos alimentos, quem vai a supermercado sabe disso, e é isso que o povo entende, o povo não quer saber da baleia, que não sei o quê, o povo não quer saber se o Lula fez isso, aquilo, é o seguinte, como é que está a minha realidade? E eles só se preocupam hoje, o povo brasileiro, com a realidade do dia a dia, do cotidiano, e ficam discutindo por que fulano, o cartão da vacina de Beltrano, ah, porque a, a, olha, tem alguma coisa absolutamente errada em tudo no Brasil, o Capacheco, perdão, o Rodrigo Pacheco, mas pode chamar de Capacheco, porque aqui não é um Capacho, é um ser invertebrado, absolutamente invertebrado, e eu que tive o privilégio de conhecer um Ulisses Guimarães, um homem daquela estatura moral, você vê um Capacheco, hoje eu li que o Lira destinou uma verba vultosa para a prefeitura do pai dele em obras, etc., todos eles encalacrados no Supremo Tribunal Federal, com o processo saindo pela tangente, e eles simplesmente colocam a Câmara Federal e o Senado Federal aos pés de quem estiver de plantão no Palácio do Planalto. Se amanhã ou depois for outro presidente da República, eles vão fazer a mesmíssima coisa, a mesmíssima coisa. São seres invertebrados, são seres que não têm a menor, o menor compromisso com a cidadania, com o nosso país, com o futuro, com coisa alguma. Senhor presidente, eu acabei vindo ocupar a tribuna para falar justamente sobre os suicídios que estão se multiplicando na polícia do Rio de Janeiro. Acho isso uma agravante, acho que isso merece uma atenção da Secretaria de Segurança, que se investigue por que tantos policiais estão cometendo suicídio, porque é uma situação séria, grave e que merece a atenção do governo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. A próxima oradora é a nova deputada Lucinha, que dispõe de dez minutos. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentando o meu amigo deputado Valdo Seaza, que preside os trabalhos nesse momento, agradecendo a presença do deputado Luiz Paulo, deputado Atila Nunes, demais deputados que também estão assistindo pela TV Alerje. Bem, o que me traz hoje a tribuna é para falar sobre um pouco do caos dos seis hospitais federais aqui no Rio de Janeiro. São seis hospitais importantes, estrategicamente distribuídos na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. E nós, eu já tinha conhecimento como uma parte da população que o Hospital Geral de Bom Sucesso já não funcionava a parte elétrica há bastante tempo e por isso mesmo, devido ao problema que existe lá e que nunca é resolvido, os hospitais não atendem mais porta aberta, não atende mais emergência. E olha que o Hospital Geral de Bom Sucesso é um hospital referencial no passado, foi uma referência no passado o Hospital Geral de Bom Sucesso. Mas não só o de Bom Sucesso como o do Andaraí, da Lagoa, o Hospital de Ipanema, de Servidores, enfim, esses seis hospitais que hoje estão sob gestão, tipo uma intervenção da ministra Nízia Trindade no sentido de colocar para funcionar esses hospitais. Só que, infelizmente, eu acho que pode ter até boa vontade da ministra da Saúde, mas nada acontece para resolver a vida do cidadão comum que precisa do atendimento de alta complexidade desses hospitais universitários. A gente sabe que existe um loteamento da direção desses hospitais pelo Partido dos Trabalhadores, outro partido, segundo a informação que me chega, é que existe um loteamento da direção desses hospitais. Acho importante que a ministra esteja preocupada com isso e tenha criado a figura do gestor para tentar viabilizar o funcionamento e ver de perto os problemas dessas unidades porque a população não pode pagar o pato. Então, eu queria dizer que várias emissoras de televisão, a mídia, falou da gestão desses hospitais. E eu estou citando seis hospitais apenas, porque a gente foi levar em conta o INTO, é um caos. Alas inteiras fechadas, aparelhos quebrados, risco de curto-circuito, vazamento e material hospitalar vencido são apenas alguns dos problemas encontrados, não só no Hospital de Bom Senso como em outras unidades também. É óbvio que se interfere na vida e no atendimento de 18 mil pessoas, cidadãos que em grande maioria no Rio de Janeiro que estão aguardando algum tipo de procedimento. Então, nós temos aí um caos na área da saúde e que nós poderíamos ter os hospitais federais funcionando para dar reta guarda na alta complexidade aos hospitais municipais e aos hospitais estaduais e hoje ela deixa de atender 18 mil pessoas. Somente com caixas de materiais vencidos ou danificados como utensílio cirúrgico, prótese ortopédica, o valor de desperdício passa de 20 milhões de reais. Então, mostra aí o caos que se encontra. A rede elétrica, como eu falei, coloca o risco da segurança dos funcionários e dos pacientes como no caso do Hospital Geral de Bom Sucesso que a própria empresa que faz a manutenção da parte elétrica já havia avisado em 23 que a situação estava crítica e por isso mesmo poderia dar um curto circuito e aí aumentando o risco de incêndio. O problema foi tão grande que a própria emenda recomendou não abrir setores do hospital bom sucesso. Com isso, a ala da emergência está fechada, sem previsão de reaberta. Hoje, a unidade de bom sucesso tem 83 leitos fechados justamente por não haver condições na parte elétrica que tem suporte para funcionar. Então, estamos falando de um hospital de bom sucesso que antes tinha a porta aberta da emergência e hoje não tem. Veja o absurdo. Ao invés de ser feito para que o hospital pudesse funcionar com a capacidade máxima, a oposição do gestor desse hospital foi fechar a porta da emergência, quer dizer, deixar a população sem nada. A falta da manutenção da rede elétrica do hospital de bom sucesso impede também a abertura de novos leitos, dificulta o funcionamento de outros aparelhos instalados. Muitos aparelhos não recebem a quantidade da tensão elétrica suficiente para funcionar de forma satisfatória. Então, quem está dizendo que pode até ter risco de um paciente não ter aquele equipamento funcionando plenamente por falta desse problema sério da parte elétrica. Se o hospital de bom sucesso, se no hospital de bom sucesso 83 leitos estão fechados por causa do risco cirúrgico, por causa do curso-circuito da rede elétrica, a situação do hospital da Lagoa é um pouco diferente. No hospital da Lagoa há falta médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem para reabrir 24 de semi-UTIs que estão lacrados e cadeados. O hospital Cardoso Fontes, pelo que me lembro, foi citado na matéria jornalística não só nas redes sociais como também na mídia, como hospital que até então teve a obra do telhado finalizada. Quando se vê, quando chove, não precisa chover muito forte, vaza e aí acaba prejudicando o maquinário e os elevadores, o almoxerifado, inunda tudo, mesmo com a reforma do telhado tendo sido concluído. E aí eu vou falar um pouco aqui do INTO, que é o hospital de trauma torpedia, que eu me recordo que há anos atrás, não sei se o nobre deputado Luiz Paulo deve lembrar, fizemos uma visita ao INTO, eu, vossa excelência, vossa excelência, deputada Cidinha Campos na época, vossa excelência, deputada Marta Rocha, na época também a enfermeira Rejane, historiamos o hospital do INTO e vimos lá que o hospital tem uma grande estrutura, mas um elefante branco, porque não atende a demanda da população. Então, a lista que se tem é que nós temos hoje em torno de 2.600 pessoas aguardando uma cirurgia de fermo, da mesma forma da cirurgia de quadril. Então, o hospital está totalmente desestruturado, com falta de insumo, com falta de médico, de funcionário, e quem é que paga o pato disso tudo? É a população mais pobre do nosso estado, que precisa fazer uma prótese, uma prótese urgente, deputado Val César, uma prótese do fêmea e não tem, precisa fazer uma prótese do joelho e também não tem, de quadril não tem. Então, a fila é de 1.800, duas mil e poucas, no total de pessoas aguardando na fila, tem praticamente 7 mil pessoas, até um número cabalístico, 7 mil pessoas aguardando a cirurgia e não vai conseguir essa cirurgia tão cedo porque falta médico, falta insumos hospitalares, falta isso tudo. Então, o que eu vim aqui dizer para meus nobres colegas, deputados, que os hospitais federais já estavam ruins há bastante tempo, deputado Ospaulo, mas a partir do momento que o governo que ganhou as últimas eleições disse que ia se colocar à disposição de atender a população mais pobre, mais carente e que iria colocar os hospitais federais para funcionar, tendo em vista que os hospitais já não funcionavam há anos. Você passou um ano da gestão do presidente Lula, infelizmente, nada mudou, a atual ministra diz que está preparando aí uma nova gestão para poder comprar os insumos, para poder centralizar as compras, mas o que nós estamos vivenciando é um caos na área da saúde. Então, já se passou um ano e pelo que eu assisti, nada aconteceu, nada melhorou e a população está à míngua. E eu costumo dizer que não adianta os representantes do Ministério da Saúde virem ao público e dizer que vão montar um comitê de gestão para tentar solucionar essa situação. Para mim, essa história de um comitê de gestão é tentar diluir a responsabilidade. É aquele velho jogo de empurra-purra. Um empurra para um que empurra para o outro. É um comitê de gestão que, no final, ninguém assume a responsabilidade pelo que está acontecendo. E eles também não vão saber quem cobrar. Se é um comitê de gestão, vou cobrar de quem? Então, eu estou fazendo aqui a minha fala contundente em favor da população do nosso Estado de Janeiro, onde nós temos seis hospitais federais que estão abandonados, que não estão atendendo a população. E eu gostaria muito que a ministra da saúde tomasse uma providência no sentido de colocar esses hospitais nos trilhos, colocar esses hospitais para atender a população que precisa e que necessita, que são milhões e milhões de reais que são jogados na lixeira abaixo. Hoje, na emissão de televisão, falou que 38 milhões foram investidos e nada aconteceu. É mais ou menos isso. 38 milhões foram investidos e nada aconteceu. Então, já se passou um ano do governo do presidente Lula e aí eu digo que pela primeira vez na minha história da minha vida eu votei no Lula para presidente do PT, que eu nunca havia votado. Isso eu deixei bem claro para ele lá atrás, quando tive a oportunidade de falar com ele lá em São Paulo. E a minha decepção está se dando no momento em que a população do nosso Estado precisa dos hospitais federais e não consegue atendimento. E quando eu falo atendimento, a todos os deputados que estão me ouvindo, é atendimento das cirurgias, que é a alta complexidade. O INTO era a antiga sede do jornal do Brasil, não é isso, Lula? Foi feita uma obra grandiosa até na gestão do Lula no passado. Foi feita aqui no hospital e nada continuou funcionando. Tem as paredes, tem os prédios, tem as salas, mas não tem os médicos, não tem as cirurgiões, não tem os anestesistas e a população não consegue ser atendida. E para finalizar, vou levar aqui, lembrar aqui um relato de uma senhora que ela ficou quatro anos esperando para fazer a cirurgia de FEMO, deputado Valdeciaza. Uma senhora, quatro anos, bem idosa, quando ela foi ao hospital, estava marcado para fazer a cirurgia, chegou na hora, não tinha mais a prótese. Marcaram, ela foi, foi para o hospital, levou todos os exames, não tinha mais a prótese para poder operá-la. Então, esse caos na área da saúde que eu queria que a ministra visse realmente, assumisse essa responsabilidade. Gostaria até que ela viesse ficar aqui no Rio de Janeiro durante 30, 60 dias até colocar os hospitais federais nos trilhos, colocar os hospitais federais para funcionar, para atender a população do nosso Estado. Nós não podemos esquecer que os hospitais federais estão no Estado do Rio de Janeiro. atende pessoas do Brasil inteiro, mas tem que atender prioritariamente a população do nosso Estado. Mas se não consegue atender nem do nosso Estado, imagina do resto do Brasil. Então, eu peço que a ministra venha morar aqui no Rio de Janeiro. Se quiser, pode morar lá em Campo Grande, ficar lá 60, 90 dias e fazer um levantamento de todas essas unidades e colocar os hospitais para funcionar, porque é inadmissível. Mais uma vez, as pessoas ficaram aguardando três, quatro anos e não conseguem uma cirurgia. E quem paga esses hospitais não é o dinheiro do presidente da República, não é o dinheiro do governador nem do prefeito. Esse dinheiro é nosso, que nós que pagamos impostos. É o dinheiro do cidadão que paga impostos que tem que ser revestido para atender a população que mais precisa. Então, estou fazendo aqui essa solicitação. Espero que a ministra possa tomar conhecimento, porque eu estou me posicionando aqui no plenário. e se ela quiser vir morar aqui no Rio de Janeiro para passar três, quatro meses para levantar a situação de todos os hospitais, incluindo o INTO, que ela vai ser muito bem-vinda. Se quiser morar em Campo Grande também, passar um período lá em Campo Grande, será bem-vinda também. Mas que os hospitais federais devem voltar a funcionar, que é um direito da população. Não se pode torrar milhões e milhões de reais e nada acontecer em benefício da população. e chega de lotear hospital para partido político, para a ABC, porque nós queremos uma gestão eficiente que venha dar oportunidade para a população que mais precisa. Próximo orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo, que dispõe de dez minutos. senhor presidente do expediente inicial, deputado Valda Serraza, senhora deputada Lucinha, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, eu assistindo um jornal televisivo ontem à noite, eu confesso à vossa excelência que me bateu um sentimento de profunda tristeza pelo descontrole total que o estado do Rio de Janeiro tem na área da segurança pública. Vossa excelência deve ter visto um carro emparelhar com outro em Niterói e o cidadão matar o motorista, a esposa do motorista e uma criança possivelmente com menos de um ano. está de uma barbaridade, absolutamente inacreditável, assassinar uma criança de menos de um ano a sangue frio. Nem a motivação do crime se sabe. E junto desse noticiário, a Avenida Brasil, então, é palco de assaltos e crimes todos os dias. Aliás, deputado Valda Seasa, hoje pela manhã vindo para cá, a notícia era um carregamento de carne que teria saído da Seasa e foi assaltado na Avenida Brasil e levado lá para um cantão lá no Morro da Pedreira e a polícia teria desfeito o sequestro do caminhão com o motorista, com carga, com tudo. Mas é como fosse um filme de terror o que você vê nos noticiários. E o pior é que é verdade. O pior é que é verdade. Dito isso, senhor presidente, estou chamando atenção e botando foco aí. Segurança pública precisa de unidade entre todos os poderes, precisa de investigação, precisa de prevenção e precisa de recursos para poder introduzir o tema que eu vou aqui falar. Em 2022, senhor presidente, foi instalada aqui a CPI Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro. Em 2022, eu presidi esta CPI, a vice-presidente foi a deputada Marta Rocha, o relator foi o deputado Rodrigo Amorim e teve de membros efetivos a deputada Dani Monteiro, o deputado Valdeque Carneiro, o deputado Bruno Dauari e o deputado Rodrigo Bacelar. E com membros suplentes a deputada Adriana Baltazar, o deputado Anderson Moraes e o deputado Eleomar Coelho. Fiz questão de ler os nomes porque quem esteve aqui na legislatura passada verifica que era uma CPI sob o ponto de vista das representações partidárias absolutamente ampla. Vi de que eu era o presidente e o deputado Rodrigo Amorim era o relator. Até o deputado Rodrigo Bacelar fazia parte da mesma. O relatório dessa CPI foi aprovado aqui em plenário em um do 12 de 22 primeiro de dezembro de 22 através do processo de resolução 1316 de 22 e o que que dizia essa CPI isso que é importante de um a união não é banco para cobrar juros dos estados de dois de dois a dívidas as dívidas dos estados em especial a do estado do Rio de Janeiro está totalmente paga porque esses juros extorsivos que são cobrados fizeram que ela já fosse paga diversas vezes porque de 97 até 1º de janeiro de 2013 tinha-se a correção monetária pelo IGPDI mais 6% de juros ao ano e de 2013 para cá correção pelo IPCA mais 4% ao ano de 3 se não podemos cobrar mais juros porque é indecente moral e desrespeito pacto federativo porque também é agiotagem cobrar esse juro que a dívida só pode ser corrigida pelo IPCA puro que é o medidor da inflação dito isso senhor presidente de forma sintética esta assembleia legislativa abriu esse debate em 2022 e o debate continua de pé passei o ano de 23 e parte desse de 2024 mostrando que se a gente não renegocia a dívida é questão de data para o estado quebrar não será em 24 mas será em 25 ou 26 é questão de data se é neste ano ou dois anos ou um ano para frente então essa é a necessidade maior do estado principalmente dos estados que estão em regime de recuperação fiscal Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul e Goiás sendo que o Rio de Janeiro e Minas Gerais são os segundos e terceiros maiores devedores à União porque o primeiro não podia deixar de ser é São Paulo dito isso senhor presidente dito isso mas tem uma série de outros estados já praticamente na fila para ir para o regime de recuperação fiscal porque esses juros afetam os 27 estados da federação o senhor seu presidente tem uma ordem de grandeza e o senhor mexe com finanças eu vou dar aqui os números do orçamento de 2024 orçamento de 2024 consta 6,9 bilhões de reais para pagar a parcela de 24 da dívida com a Val da União 6,9 bilhões de reais 2,3 bilhões de principal e 4,6 bilhões de serviço da dívida isto é juros os juros é o dobro do principal garanto a vossa excelência que vossa excelência como um pequeno empresário se tomar 100 mil reais e tiver que pagar no mesmo ano 200 de juros vossa excelência morre não há empresário que resista a isso por via de consequência não tem arrecadação que possa ser maior que essa enquanto a dívida cresceu de 97 para cá perto de 2.400 por cento o ICMS cresceu aproximadamente 700 por cento 3 vezes e meia mais ninguém aguenta e ainda tem mais senhor presidente em 28 de dezembro do ano passado alegando a união que o estado descumpriu alguns quesitos no regime de recuperação fiscal multou o estado em algo como fosse a ordem de grandeza de 30 pontos percentuais sobre o pagamento anual então a gente sai de 6.9 e passa para 9 bilhões se isso não cair em não satisfeito senhor presidente no governo de Jair Messias Bolsonaro foi sancionado em 1º de julho de 2023 ano das eleições duas leis complementares 192 e 194 essas leis complementares reduziram as nossas alíquotas de combustível energia e telecomunicações de 30 para 18 por cento isto é a redução dessas alíquotas tomaram do bolso do estado por ano e os anos vão continuar só em um ano 8,5 bilhões de reais então é esse o estado do desastre e estou me reportando por que porque o jornal o globo de hoje estampou na primeira página e fez uma partéria de página inteira no seu caderno no seu segundo caderno acho que página 19 salvou de memória que a união isto é o ministério da fazenda vai reabrir as negociações com os estados e aí seu presidente é que mais do que nunca a gente tem que dar continuidade a essa quebra de braços para conseguir da união e nós temos a nossa dívida com a união hoje é de 187 bilhões de reais quando acabar o regime se nada mudar ela não será mais 187 não será mais de 200 bilhões de reais temos que no mínimo conseguirmos que não haja mais juros nenhum e isso retroaja a 1º de janeiro de 2013 que a correção monetária seja pelo IPCA que a gente acabe com tal coeficiente de atualização monetária que eles intitularam de CAN porque quando fala uma sigla assim fica todo mundo assustado e ninguém sabe o que é isso mas é uma fórmula matemática misteriosa que é interpretada pela união sem estar no texto da lei e que de 1º de janeiro de 2013 até a presente data cobrou a mais de juros da dívida 15 pontos percentuais aproximadamente representa isso 23 bilhões de reais então temos que expurgar esse valor da nossa da nossa dívida além do mais senhor presidente nenhuma renegociação de dívida se faz sem contrapartidas tem que ter contrapartida mas contrapartida não pode ser punir o funcionalismo público a contrapartida pode ser por exemplo garantir que o estado como contrapartida com meta ano definido coloque nas escolas educação em tempo integral o sonho de Leonel de Moura Brizola e Darcy Ribeiro essa é uma meta social importantíssima deputada Lucinha falou ainda há pouco sobre saúde colocar na saúde como meta ampliação dos serviços do SUS mas não ampliação no papel não com efetividade isto é uma meta social e pode ter meta de investimento a cada um real numa obra estruturante que a União colocar aqui no estado do Rio de Janeiro o estado colocar 50% o mesmo valor investimentos estruturantes do PAC ou não claro em comum acordo com o estado então contrapartida ninguém é contra mas em geral quando a União fala em contrapartida é só para liquidar o funcionalismo público não pode fazer concurso público não pode ter plano de carros e salários não pode ter reposição salarial é não 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 como resolvesse o problema do país acabando com o funcionalismo público e não tem serviço público para ser prestado de qualidade senhor presidente sem funcionalismo público concursado qualificado e justamente remunerado então eu vim aqui senhor presidente dizer que esses próximos dois meses são essenciais está prometido que no dia 26 desse mês o ministro Haddad vai fazer uma reunião com os governadores e que o presidente Lula mandará uma mensagem com um projeto de lei complementar para o Congresso Nacional então essa é a hora de estarmos juntos e apostarmos que devemos tensionar fazer essa queda de braço para conseguir justiça fiscal não é para hoje não para aqueles que virão depois da gente renegociar a dívida justa e corretamente é pensar em projetos intergeracionais que passe daqui para o futuro então vou conseguir continuar a insistir nesse tema que eu considero um tema vital para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil inteiro porque a união jamais se realizará sob o ponto de vista do seu desenvolvimento econômico e social se as suas unidades federativas também não tiverem seu desenvolvimento econômico e social uma federação é a unidade da união dos estados e dos municípios senhor presidente porque o que eu estou falando sobre o serviço da dívida com os estados também vale para o serviço das dívidas com os municípios para concluir senhor presidente eu queria só lhe informar que quando o ministro Haddad foi prefeito de São Paulo estava vigindo a regra da dívida do IGPDI mais 6% de juros ele liderou um movimento nacional não foi só ele outros também que foi vitorioso mas não conseguiu que se fosse o IGPDI puro mas reduziu o juros de 6% para 4% e saiu do IGPDI para o IPCA então o ministro da economia conhece bem esse assunto e naquela oportunidade ele salvou São Paulo capital e por arrasto ainda salvou a cidade do Rio de Janeiro agora é hora dele colocar que o juro não pode existir mais evidentemente com a doença do presidente da república e mandar apesar que a dívida a partir de 1º de janeiro de 13 só pode ser corrigida pelo IPCA muito obrigado senhor presidente não havendo mais orador escrito a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão senhoras e senhora Obrigado.